No Distrito Federal, um consumidor comprou um imóvel, mas não deu conta de pagar. Tornou-se inadimplente. E aí ficou a dúvida. Quando deve ocorrer a reintegração da posse do bem? O credor tem direito a conseguir o imóvel de volta, antes ou depois do leilão? Por pressão do governo, uma onda na baixa de juros do sistema financeiro de habitação. Os bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil anunciaram redução de 10% a 20% no valor das prestações. Uma estratégia para turbinar o desenvolvimento do país e pressionar as instituições financeiras privadas a seguir na mesma maré. Um benefício para aqueles que sonham com a casa própria. Uma queda bastante acentuada. Por exemplo, um financiamento de mil reais, a prestação cairia para algo entre 800 e 900 reais. É uma redução significativa. Ficou mais acessível, com certeza. Uma parcela da população que ainda considerava o financiamento caro para a contratação desse empréstimo, agora ele torna, com certeza, mais acessível para esse segmento. Os juros já foram para lá de altos. Quase impagáveis, segundo o seu Alcione. Há 22 anos, ele pegou um financiamento pela Caixa, o equivalente hoje a 130 mil reais para devolver em 240 meses. Mais de 20 anos. O aposentado pagou 60% das parcelas e não chegou nem perto de quitar o débito. O inciso de injustiça, 12 meses depois que eu adquiri o imóvel, ele já houve uma distorção de mais de 40%. Até hoje, quanto equivale a esse 40%? É por isso que o saldo devedor dele hoje está em torno de 600 mil reais. E o apartamento hoje, o preço de mercado é 400 mil reais. Há 12 anos, seu Alcione aguarda a resposta da contestação dos juros feita na Justiça. Até lá, pode permanecer no apartamento. Mas quando o comprador é considerado inadimplente, a situação muda. Na capital do Brasil, uma construtora entrou com pedido de reintegração de posse de um imóvel que estava com as parcelas atrasadas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que a empresa tinha esse direito. Os devedores recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. Alegaram que a entrega das chaves só poderia ocorrer depois que o imóvel fosse leiloado. O problema é que a venda pública não foi realizada por erros nos editais. A Via Empreendimentos argumentou que não poderia ser prejudicada por isso. A relatoria ficou com a ministra Nancy Andrigue. Ao analisar o processo, ela entendeu que com a inadimplência, o contrato com os credores foi quebrado automaticamente. Afirmou ainda que se eles continuassem na residência, morariam de graça, o que seria um prejuízo ao verdadeiro dono, nesse caso, a construtora. Se esse imóvel está ocupado, é natural que aquele que está adquirindo o imóvel raciocine de que maneira. Ora, se eu vou comprar um imóvel no leilão que está ocupado, eu vou ter, além da despesa com a aquisição do imóvel, eu vou ter uma despesa futura para retirar aquele que ocupa indevidamente o imóvel. Isso vai depreciar o valor da alienação da coisa. É diferente de quando eu chego no leilão e está lá dizendo que o imóvel está desocupado. Seguindo essa linha de pensamento, a terceira turma do STJ bateu o martelo. Decidiu que após a consolidação da propriedade do bem a favor do credor, ele já tem direito de exigir a desocupação a qualquer momento, antes mesmo dos leilões judiciais. Você sabia que em 2008 faltavam mais de 5 milhões e meio de moradias no Brasil? Na época, foi isso que apontou a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio. O maior déficit habitacional foi verificado na região sudeste. Em seguida, vem o nordeste e o sul. O censo do IBGE de 2010 revelou que 6% da população brasileira vivem nos chamados aglomerados subnormais. Nesta classificação estão, por exemplo, as favelas e invasões. As duas maiores favelas do Brasil estão no Rio de Janeiro, a da Rocinha e a do Rio das Pedras. Depois vem a do Sol Nascente, em Ceilândia, aproximadamente 20 quilômetros de Brasília. Lá são quase 57 mil habitantes que reclamam de problemas, como a falta de infraestrutura e a violência. Lá são quase 58 mil habitantes que reclamam de problemas, como a falta de infraestrutura e a violência.